Alô, alô galera! Tô aqui com o meu querido amigo, parceiro, irmão e compadre, professor Dema. Quanto tempo, né Dema? Quanto tempo, que prazer estar com vocês novamente aí fazendo canções. Fazendo canções, canções novas. Canções novas, canções novas. Depois de tantas músicas que fizemos, muitas gravadas pelo Bebeto, depois da tua carreira brilhante também, como intérprete a nossa, né? Nós fizemos uma música nova, não é isso? É isso aí, vamos mostrar? Vamos mostrar! Fala lá! É isso aí! Quando sinto seu corpo no meu, sua pele na minha roçando fodeu, você invadindo minhas entranhas. Eu me rendo e enlouqueço, meu bem. Eu só quero ficar seu refém. Quando dentro de ti, não quero sair. Pessoa seu doce veneno, deixa meu corpo arder. E se está em uma beleza? Eu me rendo e vebre, tão forte e viril. Eu me sinto em paz, me vejo em teus olhos sorrindo brincando, doando a minha vida. Todo amor que possa existir Parece que o sol envolve os nossos corações Trouxe as emoções Daí é o encontro das águas no leito do cio Em gotas de prazer e dor Fiz juntando a corrente que vai desaguar Em ondas azuis do mar Do amor da gente é aí Que quem junto não mora, mas quando namora O agora é pra sempre Amor, paixão de repente Trazer e gozo eternamente Daqui a pouco vai estar nas redes sociais Estamos gravando lá no estúdio Salveira do Silvio Neto É isso aí, grande Silvio Neto, grande maestro Obrigado pela moral aí Já já estamos lá gravando Essa música já vai estar em todas as plataformas É isso aí Isso é muito bom Isso é muito bom Isso aí, isso aí Então Obrigado por assistir